Música Tá muito escuro véi Tá muito escuro Ai que estima do mundo Caralho Ai filho Que que você fez Ei fala aí galera Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui Pessoal trazendo para vocês Mais um vídeo de terror Junto com a Malena 0202 E ai mano Galera Se vocês não sabem Malena não foi nada A galera que pediu A galera curtiu a gente lá na área 51 Pessoal lembrando aqui Se você não assistiu a área 51 Foi uma série que eu participei A Malena participou aqui junto comigo no canal Tá aí na descrição todos os vídeos E no último vídeo da área 51 A gente combinou se tivesse Se chegasse a 10 mil likes a Malena Iria vir aqui pro orfanato Comigo Então Malena Seja bem vinda a uma nova aventura Beleza? Qual que é a história Já que você já leu aqui A história do orfanato Bom a gente estava andando de carro E a gente ficou gasolina Ficou gasolina Eu já estou nervosa Porque eu sei que essa Esse mapa dá medo mesmo De verdade Eu tô com muito medo Eu também Mas o bem Você tá com cacete Calma a boca Você não tem problema de respiração E se levar a sua Ficar sem respirar Eita 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 O chat já começou suado Eu não fiz nada Mas o bem Eu também não Então a gente estava andando de carro E a gente estava com pouca gasolina E não percebeu até que acabou Aí quando acabou A gente falou Ah vou dar um rolê Pra pessoa achar algum lugar Pra eu ficar E a gente veio pro orfanato Então Malena Bora começar? Preparada? Sim Ai meu Deus Então Malena Você veio? Você foi teletransportada pra cá? Aham Ó O que estiver em verde É a sua Sua mente E o que estiver em azul É o jogo Só as regras É Ok Eu tô com slones 2 Então foi aqui que nosso carro estragou Né Malena Vem comigo Não me deixe Pera aí Não tem carros perto Eu devo encontrar um abrigo primeiro Aí eu vou encontrar um veículo Tem uma luz piscando ali É o orfanato Malena É o orfanato Ai meu Deus do céu Opa Orfaneje Eu vou ficar tipo Finalmente Vou ficar aqui Volto pela manhã Eita Eu vi alguma coisa mexendo ali Olha a lua cara Vem aqui Cadê? Eita mano A lua tá sangrando A lua me traiu Falou dedê Má Vem aqui ó Não vem aqui ó Vamos subir lá E vamos invagir O orfanato pode vir comigo Não Não quero Cara Eu tô falando sério Não quero ver não Para Olha tem um baú aqui Sem nada A porta aqui não abre Malena Não me deixa aqui não Sozinho Pelo amor de Deus Cara isso me lembra muito Outlast velho Para velho Não faz não Acabou A pior coisa em jogo de terror É ele não falar o que vai acontecer velho Eu vou baixar muito meu som Cara sério O meu tá muito alto velho Ó já tô vendo um negócio aqui no chão Ai meu Deus Vou tomar susto quando eu passar disso Abaixei 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 Ai caraca Uma linha de sangue O que aconteceu aqui? Abaixei Abaixei Abaixei